Vou tentar fazer um salvamento aqui, ou ser comido por um bicho aqui. É um filhote de uma onça, e é grande as gramadas lá, não é pequeno não. É uma onça inteira pintada lá, tem uma escada no anzol. É bonita demais. Segura no pau lá, pai, pra mim. Na frente, senhor, na frente, senhor. Segura, segura ligeiro pro barco não ir pra lá. É uma onça pintada, gente. O cara falou que era um filhotinho, que a mãe tava protegendo. Não tem nada de filhotinho aqui, não. Você leva de um crecão. E agora, como é que vai lá? Eu não vou lá, não. Ah, vai lá com o barco, ele pula em cima, rapaz. E daí? A cara dela. Olha, coitada. É umas caras da pata aqui, ó. Uns cornosal de galho. O coitado falou que tinha uma no seco, braba no seco. Tá cagando. Eu vou tentar cortar aquele pau lá, quebrar o pau. Mas se ela vir em cima da gente... Hã? É, que esse bicho deve estar nervoso pra caramba aí. Cadê o facão? Deixa eu pegar um facão aqui. Vou tentar cortar o galho, aí ela se vira. Sai, pode deixar, deixa aí, solta aí. Senta lá. Ó, tá braba, hein? Tá arrancando. Ô, bichão, né? Cega aí. Como é que eu vou tirar o cedo aí se você ficar arrancando assim? Olha o tamanho. Vai se cortar a linha? Então, mas se cortar a linha vai ser a mesma coisa. Vai ser amarrado dentro do mato aí. Vai acabar morrendo dentro do mato aí. O certo era esperar os caras do ambiental chegarem. Porque eu fui lá no ambiental lá, não tem ninguém lá. Tem só um lá e não pode nargar a agonição. Tem que jogar reto nela, né? Tem que jogar reto. Nossa, pegou na cor do peito dela. Como é que ela veio pra dentro do rio aqui? Pegar o que aqui, será? Vai pegar algum peixe que tá... Um peixe, é peixe. É jacaré. Tem que pegar jacaré e pulou em cima aí. É. Eu vou tentar ir ali devagarzinho ali. O cara falou que era filhotinho. Não tem nada de filhote. É a onça mesmo. Perigoso. A gente nunca vê agora que vê uma enroscada assim. Perigoso ela vem em cima aqui. Olha. É o filhotão mesmo, mas é peinheirado já. É o filhotão mesmo, mas é peinheirado já. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu não sei o que eu vou fazer não, viu? Vou ficar com o telefone na mão e segurando o garrão, acho que não resolve nada. Olha lá a outra lá. Olha o tamanho lá. Olha, tá bravo aqui lá. Passando o motor ali, não sai daqui, não sai daqui, não vai voar aqui, não vai voar aqui, não vai. Ô, bicho, não é aquela? Essa é a mãe, né? É a mãe daquela lá. Cuidando o filhotão, cara. O filhotão isso aqui, ó. Olha que coisa linda aquela lá. Olha que ela vem correndo e pula aqui em cima aqui. Eita desgama. Ah, eu vou largar o solado do outro lado, então lá, ué. Medo da pega esse, rapaz. Bicho tá lá, não. O cara só tá dentro do rio, dentro do barco. Ela tá querendo pular dentro da água. Olha a cara dele ir pro lado dentro da água, ó. Nossa, mãe. Cadê o facão? Fica filmando aí. Tira esse óculos um pouco, pai. Você não enxerga nada com esse óculos aí? Fica tudo escuro aí. Vai pra trás esses botões do lado aí, ó. Bota aí que eu vou tentar cortar aquilo aí devagar. Se quiser ir lá pra trás do barco é pior ainda, né? Porque lá o motor tá encostando, ó. Tá bravo aí, rapaz, sai pra lá. Quero te ajudar, filha da mãe. Filma lá, filma lá. Filma lá. Filma lá. Filma lá. Filma. Se quiser pra filmar certinho, você tem que passar por lá. Bota o telefone, tô louco aqui lá, rapaz. Bota o telefone, tô louco aqui lá, rapaz. Bota o telefone. Bota o telefone lá. Tá cagando de medo aí. Tá cagando aí só, não tá nem conseguindo filmar a moça. Olha, cara, que coisa linda. A mãe. A mãe da mãe. Puta, tem que ir lá. Segura aí. Solta o pau aí. Vai soltar. É na pontinha da corda, né? Tem que tomar raga. Só se eu filmar, só tá vendo o bicho lá. Olha aí pro bicho lá. Olha o bicho lá dentro da água, ó. Olha o bicho lá no seco lá, ó. Olha aí. Pera aí. Olha aí. Quanta gente quer ver o bicho aí, não consegue ver. Agora nós vimos dois uma vez. Vai filmando, eu vou cortar o cordão. Vem embora pra lá. Foi embora lá. Filma aí, filma aí. Olha a incislação. Vem lá, filma. Vem lá, filma aí, a granona. Olha. A granona não é bem. Escutou ela gritar. Aí, solta. Vem lá. Continua. Vou embora, coitadinho, ó. Só que vai arrastando um zão de gai, ó. Olha lá, direto na mamãe. Ai, coisa linda. O filhote é a mancha bem pretão. Ela é bem amarelona. Ai, dá um positivo aí. Quase cagou na calça, mas valeu.